Música Eu já dei boas-vindas ao vivo no programa a um novo parceiro, que é o Carpetão. Mas hoje trago você a um showroom que tem mais de 140 metros quadrados. Isso mesmo, estou na loja aqui do Distrito Industrial, onde você vai ter muito, muito, muito o que escolher. Para a sua casa ficar mais bonita, com carinha de nova. O Carpetão tem mais de 20 anos de experiência no mercado, tanto em tapetes, carpetes, cortinas, persianas, pisos. E o telefone daqui é 3220-6200. Olha, todo o estilo e sofisticação que a sua casa merece, está em uma das lojas do Carpetão. Aqui você encontra a qualidade e o melhor preço. Venha conferir. Quero lembrar que uma super promoção está no ar. Você pode comprar qualquer tapete, qualquer um, da linha, em 10 vezes sem juros. E os pisos, laminados, em até 6 vezes. Isso vale para cheque e para cartão Master e Visa. Agora resta você vir até uma das lojas, contar que assiste o programa, para ter um atendimento diferenciado. Parcelar, sem juros e modificar a sua casa. Vamos ver nas imagens muitas opções, para que a sua casa fique mais acolhedora, mais aconchegante, do jeitinho que ela merece. Parcelar, sem juros e modificar a sua casa. Parcelário, sem juros e modificar a sua casa.